O governo do estado investe em mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência. O programa Pernambuco Conduz dá transporte gratuito a quem tem alto grau de dificuldade de locomoção. São 15 unidades móveis adaptadas, todas com socorrista do corpo de bombeiros, motorista e GPS. O transporte é feito na região metropolitana do Recife, entre a casa das pessoas atendidas e locais de tratamento credenciados. É só ir pegar na porta da gente e agora vai ser mais tranquilo para levar ela para as terapias. Os beneficiados são de baixa renda inscritos no Cadastro Único. Eu estou achando ótimo que estão me respeitando. As inscrições são feitas pelo telefone 0800 281 0312 ou pelo site do programa. É mais saúde e respeito para a pessoa com deficiência. Governo do estado de Pernambuco. O trabalho acontece. O resultado aparece.